E a partir de hoje, todas as forças de segurança iniciam, pessoal, uma etapa da Operação Ágata, que vai atuar nas áreas de fronteira, inclusive entre Brasil, Bolívia e Paraguai. A coletiva foi para anunciar mais uma fase da Operação Ágata Fronteiro Oeste, com ações que acontecem entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, nas regiões onde há incidência de tráfico de drogas, armas e animais silvestres, crimes ambientais, contrabando e descaminho. A operação mobiliza as Forças Armadas, órgãos de segurança pública e agências federais, em uma ação conjunta para combater ilícitos nas áreas fronteiriças. Por meio dessa colaboração, o Estado brasileiro visa fortalecer a segurança e o controle na região. Uma atuação coordenada e integrada entre as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública e de fronteira, visando justamente aumentar a presença do Estado na faixa de fronteira, aumentar a sensação de segurança e, evidentemente, por meio de ações preventivas e repressivas, coibir a realização de crimes transfronteiriços. A Operação Ágata estará presente em mais de 150 quilômetros de fronteira. Ao todo, 1.700 integrantes das Forças Armadas estarão empenhados nos trabalhos. Além disso, eles vão utilizar 12 aeronaves, 16 embarcações e 217 viaturas. Uma das novidades para este ano é um drone, o RK-900, que vai intensificar os meios orbitais na região de fronteiras para evitar crimes na divisa. O trabalho começou antes do lançamento, já que foi realizado o levantamento prévio de locais onde possivelmente os crimes acontecem. E nos próximos dias vai ser realizado bloqueio nas estradas, vias fluviais e fiscalização do espaço aéreo na faixa de fronteira. Ainda foi falado sobre o CISFROM, que é um sistema integrado de monitoramento de fronteiras, que visa fortalecer a presença do Estado na faixa fronteiriça, terrestre brasileira. Então ele está em pleno funcionamento, é um sistema que atende não somente o Exército ou as Forças Armadas, mas nós temos diversas outras agências que se beneficiam dessas informações. É um sistema que permite levar esse fluxo de dados na ponta da linha em toda a parte da fronteira, além de se fazer um monitoramento melhor de toda a área da fronteira. A Polícia Civil também estará empenhada e trabalhará em conjunto na operação. Nós vamos atuar basicamente em quatro delícias regionais do Estado, regional de Ponta Poléia, na Vilaí, Jardim, Corumbá e Dourados, sim. Mas as demais unidades que são preparadas para isso e essas apreensões que foram dalsadas, da Polícia Civil, os crimes de responsabilidade da Polícia Civil serão apreendidos e dados os seus delitos em caminhamento. No final do ano passado, a Operação Ágata Fronteiro Oeste 2 realizou atividades durante seis meses nas áreas de fronteira dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. A operação contou com a atuação contínua das tropas do Comando Operacional Oeste, juntamente com os órgãos de segurança pública e fiscalização. Segundo o Exército, o prejuízo financeiro imposto aos criminosos ultrapassou dos 375 milhões de reais.